A história do machado e do martelo? Eu não lembro não, honestamente. Então, eu lembro que eles dois foram feitos pelos anões. Cretino de todos é foda? Foi bom mesmo. O machado tá mó zero em feites, né, velho? Porque tem que começar o jogo basicão, né? É, os desenvolvedores falaram já que provavelmente vai ser a mitologia egípcia mesmo. Óbvio! A cara do moleque. Pagou pelo telhado. Por que eu estava procurando o Tyr? Se eu dissesse que ia atrás dele, você não ia deixar. E escondeu a verdade de mim? Eu queria contar. Queria mesmo, mas... Agora que sabe, vem ver uma coisa. Não! Você vai querer acreditar. Traiu minha confiança. Oh! Deixa eu consertar. Deixa eu mostrar o que eu achei. Além do mais, a gente ainda vai ver o Odin. Ou o Thor. E eles podem vir aqui... Ah, pode o que, Pedro? A cara do moleque tá um pouco esquisita. Sim, ó. Mitodologia cristã? Nossa, ia ser muito polêmica. Só em 2050 aí, ó. O cara ficou bravo. Pegue suas coisas. Ficou bravo agora. Agora ficou bravo. Isso, que porra é essa? Suas pedras do infinito? Que porra é essa aí, velho? Armadura de equipamentos melhorados, atributos como defesa para ajudar o grato dos equipes para a veitura. Oh! Vira a armadura. Pressione X para virar a armadura de peitoral. Meu Deus! Não consigo ler porque tem um texto na frente! Mas parece simplesmente melhor. Bom. Vai lá. Agora os atributos de escravidos aumentaram. Seleciona o engaixo e complementa o NNVATAM. Oh! Só mais o atributo precisando detalhar. Sorte concede recompensa dos jornais e ativa as habilidades ocasionais com mais frequência. Você estava falando de uma build de sorte bizarra. Reduz o tempo de espera para as habilidades novamente. Lâmina do caos. Essa lâmina está meio velha, né, velho? Como é que essa porra é útil ainda, velho? Olha que lâmina cagada, irmão. Pelo amor de Deus. Puro espartano. Eu vou poder mudar isso. Recursos insuficientes. Moramento avançado. Despeito de Kratos. Arco. Grande arco. Arco da garra. Está pronto. Vá. O moleque está com uma cara tão esquisita. Vamos para uma aventura. Isso. O que ele fez ali? Deu um tapinha na mesa ali. Ah, foi o dinheiro. Pô, mano. Uma diante de ouro ali, mano. Pressiona para equipar a lâmina do caos. Sim. Ele disse que não liga mais para ir o Kratos. Que os gigantes podem ficar com os segredos deles, porque ele já impediu o Ragnarok. Será que ele sabe que todos os gigantes morreram? Eu estou é com medo que ele não se importe mais com isso. O que ele quer? Olha, metido. Estão perto de casa. Invasores guerreando entre si? As flechas não são deles. Tem outra coisa aqui. Shhh. Acho que eu não teria visto aqui, Rosângela. Pelo amor de Deus. Caralho. Mas aqui é recente. Será que entraram quando estava sem a proteção? Isso. O Odin estragou de vez o feitiço de proteção. Confuso. Que? L2 e R2. Quase na ponte. Confuso. Ah, o que é? Ui! Ui! Acho que a ponte já era. Vamos ter que achar outro caminho para o tempo. Por que veio a esse lugar sozinho, rapaz? Eu tive sonhos me chamando para cá. Sonhos. Puxa isso para baixo com as suas lâminas. Por favor. Nossa. Aquele ainda está vivo. Não. O que é isso? Nossa. Podia ter avisado. Parece a arma é o pego. O Otapunk. Alguns inimigos dizem o machado Leviathan. Um inimigo dele seja nosso amigo. Nossa. Nossa. Espere. Nossa, faz que raio foi isso? Alguma coisa forte e perigosa. Fique atento. Vamos no lugar, na direção ao contrário, então. A porra, foi isso? Ui! Minha vida. Alô, Blizzard. Maluco. Blizzard. O que que foi com minha vida? Não se levanta. Eu estava podre? Da outra luta? Caralho! Passou a mãozinha no calcanhar ali gelado e eu fiquei assustado, velho! Que merda foi essa, velho? Meu Deus, eu sempre aperto botão errado na hora de defender, velho. Puta que pariu. Puta que pariu. Não fui eu. Pera, eu tenho que ir pra cá mesmo? Não, pera, agora eu vou voltar, velho, pera lá. Eu tava indo na direção oposta do bagulho. Dinheiro. O templo fica ali, só temos que achar um caminho. É, eu tinha achado já, inclusive. Daqui foi da onde eu vim. Daí o cara foi atacado, foi puxado pra cá, blá, blá, blá. Cara, tem dois caminhos, outra réu! Eu estou confuso! Eu não sei, pera, não. Eu... Calma. tá, eu cheguei aqui, aham. Aí o cara faz... Ah, ele foi arrastado pra cá, né? Foi arrastado pra cá, não foi? Ah, tem vários... Tem vários caminhos, velho. Pô, chique. Chique! Chique! Estou confuso. Perdeu dez pontos de seis direções. É que tem dois lugares pra ir, velho. Ah, aqui não tem nada, perfeito. Ah, agora tudo se encaixa. Agora tudo... Tá, tá beleza agora. Agora beleza, eu venho pra cá. Beleza. Seu soro? Teu cu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara explodiu um inseto. O cara explodiu vários insetos. Eu vou ganhar ativement fazendo isso? Eu vou ganhar ativement fazendo isso? Eu vou ganhar ativement, galera. Cadê meu ativement? Preciso liberar ativement do Spivane. Não deu. Não precisa ser nada. Tá. Tá tudo ali, velho. Pô, foi isso? Maldito! Cadeira estúpida! Caralho, meu punho é tão rápido e forte que ele se torna em fogo, tá ligado? Árvore de brindade disponíveis Clique no mousepad e processar Brindade de armas Bloqueio com XP Para ter selecionado Urpa, corpo Põe Remesso de machado Mire para remissar o machado para frente Apro também pode causar uma reação mais grave quando o inimigo é atingido na cabeça ou nas pernas Que da hora, velho Mire R2 para remissar o machado para frente Forçar a congelar o inimigo com as frotas Pelo preferido Corpo a corpo Ao correr, pressionei R1 para as atares O que eu tenho um ataque importante Mas como você vai usar isso em vez de R2? Que estúpido Correr, pressionei R2 para o ataque de salto Poderoso e aplicar gelo Pera, essas habilidades eu tenho? Essas habilidades eu tenho, né? No caso Isso aqui tudo parece Eu nem sabia que tinha essa coisa de Se atacar na cabeça acontece alguma coisa Que interessante Espinho gélido Mire e pressionei R1 Despertar gelo É imensatamente criar uma explosão de gelo Saquei Despertar o gelo Pressione e despertar o gelo Para se realizar o momento em congelar os inimigos Da hora O que eu tenho que fazer para despertar esse guerreiro? Quero aprimoramento de machado 2 Apagar chamas Com corpo a corpo com machado Contra inimigos em chamas Causa dano bônus Requer aprimoramento 2 de machado Que aprimoramento 2 de machado? Meu Deus Tá, eu posso Olhar os outros bagulhos O tutorial não me permite Permite Tem o Mateus também Independência juvenil A 3 pode ajudar com o combo Kratos Repetindo cada golpe Ambos atacam o mesmo alvo Da hora A 3 procura momentos para completar É mó da hora isso, né? Trai os inimigos Quando o Kratos está sob pressão Ah, que interessante O Atreus agarra o inimigo por trás E melhor os golpes Poder aplicar Eu tinha no outro Enquanto o inimigo está sendo agarrado Apareceram várias vezes Apareceram sobre o Atreus E o Atreus vai pular Esparar uma salada de flechas Da hora Primeiro os anões Esprimoravam Deve ser a mesma coisa Ah, pode crer Você é inteligente Ah, tá Eu pego aqui Foice vingativa Mire para energizar E faça eu girar E cortar o inimigo várias vezes Mire com E segure R2 Para carregar o machado E acrescentar uma explosão de gelo Eu gosto disso Ó, se esquivar Segure L Para trás E pressione R1 Com arremesso Nossa Aqui tem que ser Pró para usar, hein, mano? Esse tem que ser Pró para usar, hein, mano? Ó, se esquivar Segure L Para frente Aí é zoado Como assim? Para frente Não, aí é zoado O que é bom, né? Você esquiva e plau Segure R1 Para arrastar o machado No chão E arrastar Quem são impelidos Para frente Meu X Deixa eu pegar isso aqui O que é legal Foda-se Como é que eu libero? Compraram aqui Eu posso chegar a isso também? Esse eu nunca vou usar Eu estou sentindo Mas está lá Liberei Fala, Colosso E aí? Eu tenho que fazer Tipo um bagulho assim É É isso? Armas Habilidades Alça Esquivar Segure para trás E pressione R1 Para arremesso Estilo Burbon What the fuck Acho que eu tenho Que me esquivar, né? Simplesmente Senão não funciona Equipe do machado Sou inteligente Às vezes, hein? Poderosa e séria Valeu pelo UCM Caralho, mano Boa dica, hein, chat Boa Boa dica, hein, velho Como você sabia Que habilidade só ativa Com arma específica na mão Não falava lá, né, velho Analisei, foda-se Que isso? Caralho, mano Sou um Construo meus caminhos, velho Tá, eu achei que daria para pular agora Ah, tá, certo Como eu estava dizendo O Tira era aliado dos gigantes Então vai ficar do nosso lado Se a gente encontrar ele E se alguém sabe quem eu sou Não, para! Para, para, para Stop! Para! Não consigo cancelar Sabia 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 Eu sabia Como que é isso? Pressione Pera, e o caminho ali embaixo? Pera Como um bom MPGista Agora vou ter que voltar, galera É meu destino Caralho O que que é isso? Calma aí, brado Oh, não! Será que eu tinha que vir aqui mesmo? Eu tenho muitos caminhos para ir, galera Eu odeio quando isso acontece Pera, dá para ir para cá? Não consigo fazer nada aqui Acho que aqui só tinha um item mesmo Que eu peguei Bora, lá para cima mesmo Bora, bora Mais sábio do mundo, hein? Chicote de fogo Aperte triângulo várias vezes Para ganhar um alzame do caos com fogo Depois Para executar um tal coisa Tá? Oh, que da hora! Pera aí Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, moçada Calma aí Caralho Caralho E vista! 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 Cês tão legal, cara? Cês tão enfrentando o fucking Deus da guerra, mano? Cês tão legal? O fucking Deus da guerra! Ah, meu Deus! Stop! Eu tô confuso! Ah tá, surgiu caras do cu, entendi. Não pega essa porra que tá confusão, pera, pera, não, botão errado, botão errado, botão errado! Muitos corpos, muitos corpos. Ué, o bicho sumiu! Ah, meu Deus! Comecei apanhando já, o bicho apareceu em outro lugar, velho! Meu Deus! Ataque por trás! Então pega esse ataque, então. Boa, vagabundo! Mano, eu tô me perdendo muito nos botões ainda no jogo. Mas tô tentando. Vem! Ataque pela direita! Tá, beleza, acho que vale a pena. Preciso que você mire no outro ali, meu querido! Tranquilo, 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 tá ligado? Eu não usei nenhuma vez minha habilidade nova. Contra ele! Existe! Ah, meu cu, mano! Você tá de sacanagem, velho! Calma aí, meu! Calma aí, eu sei que você tá... Ui! 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 Tô com medo! Ui! Isso tá descabeçado, velho! Meu Deus! Tô com medo! Garoto! Boa! Me ajuda! Meu Deus! Eu quase fui de base pro descabeçudo doido, velho! Meu Deus do céu! Eu não usei nenhuma vez o ataque novo! Perfeito! Tô prendendo! Tô prendendo! Tô prendendo! Tô prendendo! Não é engraçado o fim do Winter enfraquecer nossa magia? Peraí, pra ir pra cá? Peraí, pra ir pra cá? Peraí, pra ir pra cá? tadinho! Hum! Nossa! Esses bicha bateатoken muito, mano! Meu Deus do céu! Jesus! Tô legal, não! Tô legal, não! Nãoo! Eu não quero escalar! Eu quero pegar essa m****! O p*** é o meu! botão, velho. Não. Obrigado. Aqui não fez diferença nenhuma. Matar, causa dor do inverno. Isso, você entendeu. O que será que quer dizer? Ô, louco, tô entendendo a lei. Olha lá, eu tô me afabetizando. Doideira. Então, não tinha nada aqui mesmo, esse era o caminho? O jeito era. Aqui em cima, não consigo ir ali não, velho? Você dá um pulinho ali não? Não. Não. Ah, beleza. Então, vamos pra lá. Gostando? Gostando, sim. Oh, Deus. Suba. Ah, ele está mesmo bom nisso. Meu Deus. E mais uma cena tenebrosa. Oh, ele está vivo. Ah, não. Fudeu. 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 Morri. 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 Era impossível. Era impossível. Era impossível prever isso. Era não dava. Fiz o melhor que podia, né? O importante é isso, né? Não ser o melhor, mas sim fazer o nosso melhor, né? É sobre isso, é? Beleza. Ah, medo. Então, tudo certo? Um segredدinho? Uh. Pelo ataque. Uh. Continua assim. Tudo bem? Limp criado. Fica assim, fica assim. Ah, meu Deus! Uhu! Minha vida, mano, isso foi um hit. Tô legal não, Rosângelo, não tô legal não. Que isso? Não, 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 não. Meu Deus do céu. Tá, beleza. Que porra é essa? É uma Bambi, mano? Olha uma caçadora. Tomei! Ajuda! Matheus! Beleza, captei. Pera. Tá lá, velho. Pega esse ponto fraco aqui, socão. Na cara, velho. Oxe, gente. Nossa, vocês viram? Eu usei habilidade mesmo. Ah, entendi. Só funciona quando o Chifre tá brilhando. Pera, tá brilhando. Pera, pera. Não deu certo isso aqui. Mano, eu sempre cago no pau aqui nesses golpes que eu dou, velho. Oi, tudo bem? Oi? Que que cacete! Então o bicho tá pegando! Beleza, primeira morte. Beleza, bora. Da hora ele vem ajudar nos combos, né? Da hora não. Seu escudo já era. Não fica parado no lugar. O escudo tá quebrado. Ele não bloqueará. Tô fazendo isso, né? Às vezes eu erro os golpes aqui absurdamente, mas tudo bem. Caceta ela, garoto! Errei. Errei. Errei nada, deu isso, pvp, let's go! Ah! Ah! F***! Ih, eu caguei no, ih caralho, caguei a animação aqui. Ataques rúnicos, joias e ataques rúnicos, dão Kratos, acesso a ataques rúnicos, leves ou pesados, elas são engastadas nas armas deles Tá Ataque rúnicos ou leve, cada arma pode ter um ataque rúnicos ou pesado Leve ou pesado Pode ser liberado com ataque poderoso Ataque rúnicos, presa invernal Dá hora Como é que eu uso isso? Meu escudo ali Ué, ele tá inteiro aí, galera Ele tá inteiro aí, o que tá acontecendo? Escudo guardião quebrado Complemento escudo Com o machado equipado, segure L1 e pressione para executar Ah, tem que fazer o bagulho Ah lá, gastei minha runa Desperdicei Ah O escudo que a mamãe deu pra você O todo ali ficou ele Mas agora Talvez os anões possam dar uma olhada Talvez Depois Vamos, a gente pode entrar por aqui Ahá Novo pergaminho Ahá A culpa do Deus Inseito Elas os disse A bruxa Disse que o Deus Inseito assassinou Baldur E com isso desencadeou o Filbenwinter Ela disse que se o Deus morrer, Filbenwinter terminará Não haverá mais noite Não haverá mais frio Não haverá Ragnarok Nossa comida acabou uma semana Não importa Em breve teremos um banguete de carne dos deuses Pode crer, velho Pode crer, pode crer Passando fome? Oito Hades? Sim, estou Muito avançado no jogo Por que estamos aqui, ó Deus? Terminamos a introdução do bagulho Tem nada aqui? Esquisito, hein? Esquisito esses morcegos aqui Hã? Explica isso aqui Nada aqui, velho Eu me recuso a acreditar que não tem nada aqui Rosângela Por que eu estou iluminando essa porra? Tem uma lanterna saindo do meu mamilo, velho Ah, é um bagulho aqui no meu cinturão Abivara, vale para o sub Tamo junto A Lula, agora com o Lula vai diminuir os Hades Certeza Mentira, o Lula está deixando o dólar mais barato Vou ter que aumentar os Hades, galera Sinto muito Ahá, pera Esse é o caminho? Não parece ser o caminho Né? Então vou ali Ahá Faz o L Como você sempre sabe onde achar isso? Godgamer, né, velho? Instintos Godgamerianos Godgamerianos Bom, o pilar desmoronado é novidade Mas o altar fica do outro lado Caralho, que lugar escroto você achou, hein, mano? Ah, as coisas andam desmoronando bastante por aqui O filho desgasta qualquer coisa Filma do Winter O filho do Winter Beleza Achei tudo o que eu podia, eu acho Ahá Deus do PVP Deus do PVP Nada do que arar meu caminho Isso aí Vamos Eu não tô conseguindo correr Ah, pode crer, né? Oh Bruxaria, alô Ora, essa é nova Ih, caralho O moleque é mestre das ilusões, velho Seria ele o Loki? Vamos Mateus, espera Esquece, ele não vai esperar Mateus Apareceu ali do nada O que é isso, rapaz? Onde a gente tá? Em um lugar que só os gigantes podiam ver Esses altares contam a história deles pro mundo Mas acontece que as histórias verdadeiras As secretas Essas eles guardaram aqui Dentro Oh, louco Lembra da história de Skow e Hatt? Os lobos gigantes? O Odin capturou eles Porque acha que isso vai ajudar A controlar o início do Ragnarok Eu lembro Mas essa não é a história toda Olha Isso mostra os gigantes Libertando Skow e Hatt Estão livres? Isso é o passado ou o futuro? Depende de quando você olha Falou com o meu gigante Os lobos estão bem Em algum lugar em Vanaheim Acho que o Odin nem desconfia que estão lá Olha eles Perseguindo o Sol e a Lua Velhos hábitos Até que Olha A Lua é roubada De algum jeito Adeus Viu? O Hatt não tem nada pra perseguir E dizem que o roubo celestial É um crime sem vítimas Não sei direito quem é Mas alguém aparece e resgata a Lua É ele A Lua bloqueia todo o Sol Um eclipse total Faz cem invernos que não vejam desses Depois eles perseguem uma flecha E as coisas voltam ao normal Caralho, mano Estou delirando, velho Que porra é essa? Olha É o Ragnarok Tá vendo quem lidera os exércitos contra o Odin? É o Tyr Se ele vai aparecer pro Ragnarok Quer dizer que tá vivo Certo? Nime É possível O Odin me disse que matou o Tyr E ele confiava em mim na época Ou ele achava E se não matou? E se ele só trancafiou o Tyr Em algum lugar esse tempo todo? De novo as hipóteses Basta Espera Nós vamos pra casa Espera Eu quero te mostrar mais uma coisa Tá logo ali Que bonito essa porra, hein? Ali é onde? Eu não consigo ir Ok Vamos embora? Ah, essa é a pedrinha que ele viu no começo Um artefato de gigante Foi até Yotohain de novo? Não Achei em um dos santuários Santuários? Quantos você já visitou? Bom Eu Todos? Ah Todos os que estão aqui em Midgard Pelo menos Não sei o que é Mas é importante Como tudo isso aqui Quando estava em um dos santuários Vi uma imagem do Tyr aprisionado Mas não sei onde Tem pistas nos outros santuários Falam de Fumaça preta E terra com sangue Mas A gente não conseguiu entender direito A gente O Sindri Tá me ajudando Sindri? Eu pedi ajuda A ideia não foi dele Sindri é uma não? Não precisa de alguém na retaguarda Mas por que eu estou fazendo isso tudo? Porque eu não confio no Odin? É isso? A prisão está em Mosbylheim Acho que não O Odin não costuma visitar os reinos primordiais E terra com sangue? Pode ser uma mina, hein, cara? O reino dos anões, talvez Svartalfheim É, pode ser As minas tinham fumaça preta E o Odin também controlou os anões por um bom tempo Então é isso O Tyr tá preso em Svartalfheim Em uma mina Bom E agora? Casa Decepção do moleque Rapaz Mesmo se a gente aceitar procurar o Tyr Como é que vamos pra Svartalfheim Sabe que o Odin bloqueou as viagens entre os reinos Sindri disse que tem alguma ideia pra isso Sim, tem ideias demais Vai ter coisa depois, hein? Isso parece meio quebrado ali Né? Pô, se não é isso aqui Se não era isso aqui, velho Tinha que ser isso aqui, né, velho Bom, provavelmente eu vou pegar alguma coisa depois O que tem lá embaixo? Ah, achei que poderiam fazer alguma coisa Que isso? Que violência Ah 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 Vamos com cuidado, bicho. O perigo está perto. Consegue lutar com o escudo? Não é a primeira vez. Se eu tiver que enfrentar um troll nesse jogo, eu vou banir a Rosângela, hein? Não! Atrás! Não é a primeira vez. Caralho, essa porrada aí dele foi de surpresa, hein? O que? Pera, 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 pera. Boa! Boa! Que porra! Que isso, bro! Que violência, a Rosângela! Que violência! What the fuck, véi? Uh! Diga! Que a curiosidade do rapaz é ruim, faz parte da idade dele. Quando eu era jovem, aprendíamos obediência. E quer isso pra ele? Cara, ele vai seguir o próprio caminho. Se não quiser que ele se afaste de você, pensa melhor e fica junto dele. Hum. Hum. Sabedurinha, galera. Sabedurinha desbalanceada do careca ali, velho. Quer dizer, do outro careca. Tem certeza. Tem certeza. O de famosa, últimas palavras. Uuuh! Aqui! Cindre! Será que meus olhos me enganam? É o Atreus? Ah, quanto tempo! Como você cresceu? É! Pois é. Hum. Hum. Não podem me acompanhar. O Brock disse que precisavam de um lugar seguro pra passar a noite. E acho que seus anões favoritos podem me ajudar. Ainda somos seus anões favoritos, né? São os únicos que a gente conhece. Serve? Vocês primeiro, meus amigos. Garoto. Pra onde vamos? Para a casa mais limpa dos nove reinos. E quero que continue assim. Não é uma indireta pra ninguém. Kratos. Oh. Depois do incidente com o Dora, achamos melhor providenciar uns quartos. Até decidirem o que vão fazer. Quase lá. Uuuuh! Como podem ver, a gente se instalou aqui no Reino Entre os Reinos. Rolou. Não é grande coisa, mas fica longe do Fimbul Winter e dos olhos do Odin. Rolou! É perfeita pra quem gosta de vazios cinzentos que brilham. Que incrível, sim. A gente quer falar de um plano pra você, aliás. Ah, é bonitão esse lugar, hein? É um pouco melhor que minha casa bosta lá, velho de falar, viu? Entra, entra, entra. Ah, fiquem à vontade pra limpar bem os sapatos, tá? Eu espero. Ah! Vocês não vão fazer isso, não é? Tá bom. Os quartos ficam lá e a cozinha é por ali. Alguém quer um lanchinho? Kratos? Lanchinho. Eu não tenho fome. O que a gente quer é chegar a Svartalfheim pra tentar... Ele não come nunca. Ele tá vivo, mas isso... O que? O que? Ah! 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 Aqui tem muita lama. E por que é que ainda não abriu a passagem? Bom, pra ser sincero, precisamos da sua ajuda com uma coisa. Ah! Os irmãos Huldar finalmente querem os serviços do homem mais inteligente. Mais inteligente. Exatamente isso. Aê! Espera um pouco. Como isso entrou aqui? Que coisas que existia essa? É o meu filho. O que em nome de Arsmida aconteceu com ele? Tá alto demais, poxa. E ficou... Assim. A culpa é sua. Bom, agora vamos pelo menos procurar alguma coisa que sirva nele. É só um adolescente, seu sem... noção. A sua juventude não foi estranha não, cara. Aê! É, acho que não tem jeito. Mas é melhor você ter pulso firme com ele de agora em diante. Tá ouvindo? Ele tá tentando. Acredite. Tá certo. Vamos logo equipar vocês pra poderem fazer arroaça. Comece por isso. Tá bem destruído. Você não prefere que eu faça um novinho? Né? Importante pra mim. Onde esse escudo? Eu nem lembro. Vamos ver o que eu posso fazer. Enquanto isso, que tal eu conseguir alguma coisa pra você se virar? Machado Leviatã. Ah, confissão da primória armaduras, complementos, armaduras e itens usando os recursos obtidos. Use a barra de navegação abaixo para ver outros serviços da loja. Tá. Produto me é necessário para forjar o novo escudo. Ok? Eu tenho material pra fazer só uma peça dessa agora. Se vocês trouxerem mais recursos... A gente vai ajudar... Escudo excelente para paro de grande risco e grande recompensa. O quê? Ah, esse é um escudo que você, quando toma um amarelinho, você defende no timer errado e não acontece nada. Ah, parece mega pelão isso aqui, velho. Matarrel? Ele é ótimo pra jogadores ruins. Que não é meu caso, mas ele é bem equilibrado. Vamos com isso aqui, né, velho? Segundo inspirado, a grande muralha de Asgard. Ah lá. Prova que vai confessar a armadura personalizada que é sirvo para o Atreus. Olha? Equipe... Não vi nada que mudou, ele só mudou a skin, né? Nossa, tá bonito, hein, eu, moleque. Puta que eu pariu. Uma armadura personalizada com cuidados lendários. Dizem que é o melhor... O melhor é essa porra aí? Nem dar um bônus de status para o moleque, velho. Que lixo. Que trabalho cagado, irmão. Cintos de sobrevivência. Aprimorável. Segure para aprimorar. Ah, tá. Então, o que eu tenho é... Zero... Um. Aprimorar o caça o quê? Hacksilver. Ah, tem um bagulho de aprimorar agora. Sinto o poder de evitar. Aprimor para desbloquear o benefício. Uma armadura permite adicionar as circunstâncias tutar, a dela deixar abrondir a arma com força e energia, aumentando a força desse indivíduo. Que esquisito, né? Ferro forjado. Isso é usado três. Bom, suponho que eu experimento isso aqui. Ah, vou ter os dois. É isso? Ah, daí eu tenho os dois. Aí eu vejo a melhoria. Esse aqui dá mais defesa. Esse aqui é muito pior, né, velho? Vamos aprimorar esse aqui, velho. Bum! Tá lá! Armadura de cintura nível 2. Posso melhorar para o 3 depois com mais ferro. Saquei, da hora. Tem uns novos pulsos. Defesa, armadura. Vamos criar um super força aqui. Foda-se. Pláudem, uma coçadinha no sapo. Curti. Aderi. Não tenho nenhuma... Pera. Coraça de força. Ah, esse aqui está equipado. 3-11, tá? 3-6. Esse aqui parece bom que eu tenho. Acho que eu não vou mexer, não, então. 1 a 2 de defesa, porra. Sim, mas aquilo aprimora. Eu não estou... Aquilo é uma armadura com uma base menor. Isso que estava confuso, eu estava dando uma olhada. Achei uns itens que você deixou para trás e joguei tudo no baú. Ah, o que seria de você sem mim, hein? Vou explorar um pouco. Vê meu quarto. Fala com o Simbri quando estiver pronto. Vandalizei. Obrigado. Obrigado. Novo... Novo registro. Brook. Ué, apertei o botão errado. Códice. Favores, trabalhos. Códice. Coisa pra caralho aqui. Conhecimento. Amigos. Ah, que da hora. Fai. Oh, minha mamãe. É os... Speak Savannah. Brock. Inimigos. Que da hora. Olha o Odin, velho. Os caras guardaram os spoilers bem, né, velho? Eu não esperava ver o Odin, velho. Eu estava viajando, velho. De repente, o Odin aparece mais sem menos, né, velho? Pô, essa casa ficou show, hein, cara? O que isso aqui? É um bug? É um bug? Esse é o meu quarto? É o quarto do moleque? Uma guia. Pô, eu queria um lanchinho. Honestamente, eu queria um lanchinho. Pô, deve ser mó da hora cozinhar num bagulho desse, né? Que difícil, né? Ah, esquece. Muita preguiça. Já cansei. Só de pensar. Você fica se queimando. Nossa, é uma merda. Mô, da hora. O quartinho, mano. Porra. Os caras arranjaram mó mansão pra gente, velho. Foda-se. Acho que é onde guardam a comida. É bom pro caso de eu acordar com fome. Caralho, tem comida aqui, hein, velho. Tá tudo em ordem? Espera. Como liberamos os reinos? A gente só tem que pegar uma coisa na oficina. Vem comigo e traz a cabeça junto. Onde exatamente o TIR tá preso? Em uma mina em algum lugar. É só o que a gente sabe. O reino tá cheio de minas. Você sabe. Vamos precisar de ajuda pra saber a seta. Mas não é no reino dos anões? Eita, porra Não Tcharam Tcharam Ah Atreus Atreus A gente só precisa Da bifrost e da cabeça Brock, pega ela Ah, então é nessa parte Que precisam da minha ajuda Isso mesmo Essa engenhoca foi criada Para as suas medidas Ela vai ajudar você A enxergar melhor o problema Com esses seus olhos de bifrost Então eu posso controlar Essa coisa de algum jeito Ah, não Não, 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 não Isso é só para te segurar Enquanto a gente joga Essa luz nos seus olhos Nossa Abre, abre logo Eu não quero usar os grampos de pálpebras Usa logo Isso aí Isso aí Boa Agora libera Que desagradável É a nossa deixa Vamos, depressa Tô indo, tô indo Que povo é essa Que povo é essa Você já vai ver Só tenho que ajustar Pronto Isso deve ser Tá vendo Nenhum dano permanente Dano permanente É Kratos Me joga com chifres Para frente Nesse imbecil Ah, não aceita a piada Ô bote velho Bote velho Eu gosto como eles São anãos mágicos Que eles dão duas marteladas Em alguma coisa E constroem uma coisa absurda Tá legal aí, cara? A Bifrost está quebrada Agora que fizemos os portais Começarem a usar sementes Da Iggdrasil Não precisa mais Da mesa de viagem Ou da lanterna Bifrost Também servia para iluminar Certo Entendi Vou pensar em alguma coisa Mas agora Vem Ah, então isso que ele É, que deixava Iluminada Ahn Certo Aponta sua chave Para a runa de Svartalfheim A direita Depois Se concentra Au A senhora já tinha Pera acesso Zona Um A senhora A senhora A senhora Estivar no portal Místico Dando Alá Ahn Entendi Porra nenhuma Tchau, tchau.